E quem acompanha esse caso de perto é o Renato Lombardi, nosso comentarista de segurança aqui da Record TV, que está em Araçariguama, no interior de São Paulo. O que todos querem saber agora é o que falta para fechar esse caso, como seguirão as investigações daqui para frente. Bom dia para você, Lombardi. Bom dia, César. Bom dia a todos. Pois é, César. A polícia, ela simplesmente agora, ela está tentando montar um quebra-cabeças, por quê? Até sábado passado, o quebra-cabeças era dizer onde estava a menina Vitória. O objetivo era localizá-la com vida. A partir do instante do encontro do corpo, César, a polícia agora tem uma nova linha de investigação a partir de hoje, com as perguntas que a polícia vai querer fazer e as respostas que ela pretende obter. Quem matou Vitória? Por que matou Vitória? Que tipo de vingança aconteceu? Ela foi morta por uma pessoa, por duas pessoas? Foi morta fora do local ou foi morta no local onde foi encontrado naquela clareira, numa estrada de terra a cerca de seis quilômetros do centro de Araçariguama? Por que mataram? Para punir quem? Punir o pai de Vitória? Punir a mãe de Vitória? Sabe-se que a mãe e o pai são separados? Vitória morava com a mãe. Mas Vitória era muito orientada para não entrar em nenhum carro desconhecido. E a polícia acredita que quem levou Vitória conhecia Vitória, por isso ela teria entrado no carro. Porque uma testemunha ouvida pela polícia viu quando Vitória foi chamada por um homem e se aproximou do carro. Essa testemunha não viu mais nada, não soube dizer se ela entrou ou não no carro. O corpo de Vitória foi encontrado com as mãos amarradas para trás com o cadastro dos patins e também com as pernas amarradas com o cadastro dos patins. Os patins estavam próximos do corpo, então não foi um roubo. Não se matou a menina para roubar. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal de Sorocaba indica que não houve abuso sexual. A pessoa que matou tinha o objetivo de punir quem, repito aqui. De qualquer forma, a única pessoa presa até agora, Júlio César, com uma prisão temporária, vence amanhã. E será que a polícia vai pedir a prorrogação desta prisão? Mas por que pediria se ele prestou nove declarações e em cada declaração contou uma história diferente? Então são detalhes todos deste crime. Um crime que chocou a cidade aqui de 17 mil habitantes e um crime que realmente a polícia acreditava que poderia solucionar na semana passada com o encontro de Vitória viva. A partir do encontro do corpo de Vitória, do assassinato de Vitória, resta saber quem são as pessoas que estão envolvidas. Quem matou o Vitória? Esta é a pergunta que fica. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Lombardi. Esse é um grande mistério a ser resolvido pela polícia. E claro, a Record TV hoje em dia permanece de plantão e a qualquer momento poderíamos trazer novidades a respeito deste caso.